Ele trabalha com Exu Caveira há algum tempo, porém, nas últimas giras... Traduz tudo errado, eu vou ler direto aqui. Porém, nas últimas giras, sinto que sua vibração está diferente, uma vibração mais parecida com Tranca Rua. Isso é normal? Meu sacerdote disse que posso ter também ele. Como saber quem é na hora da incorporação? Rodrigo, é muito simples isso, isso é muito simples, não tem segredo nenhum, tá? Todos nós temos mais de um Exu, mais de uma Pomba Gira, isso é natural. O que vocês chamam de normal. Vocês adoram ser normal, vocês querem ser normal, não entendo porquê. Você tem, provavelmente, Tranca Rua, você tem o Exu Caveira. E eles se apresentam no trabalho. Tem um que é o frenteiro, aquele que vai dar a consulta. Ponto. Qual deles é? Não sei. Porque, pelo seu relato, eles ainda não estão falando. Pois, se falassem, você não sentiria a vibração de Tranca Rua. Ele diria. É o Tranca Rua aqui. Como você vai ter certeza? Só vai ter certeza quando as entidades começarem a falar. Coisa mais simples para você saber quem é o teu Exu, a tua Pomba Gira, ou o teu Caboclo, Preto Velho, Criança, Boideiro, Baiano, Mariano, Cigano, Malandro, qualquer que seja. A mais simples é você incorporar e a entidade falar pela tua boca. Gostou desse conteúdo? Imagina no adereotosimões.com.br Formação completa de umbanda, apostilas, certificado, um preço bem reduzido para que qualquer pessoa possa aprender umbanda de onde ela estiver. Assine adereotosimões.com.br Obrigado.